E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro, aqui no canal de Mario Maker, sim, esse jogo absurdamente viciante que eu estou jogando para caralho. E na real eu não tava trazendo conteúdo, porque como vocês sabem, Nintendo é foda, mas eu terminei um mapa. Que pouquíssima gente nesse planeta terminou, e aí eu decidi fazer, porque velho, eu sou o bichão mesmo doido. Aí se vocês tiverem mapa, vocês quiserem me mandar, tipo, não sei, se não me engano, o BRKS Edu tem bastante mapa, o Leon e tal. Me mandem os mapas deles aí na descrição, ó quem tá aqui assistindo o gameplay hoje aqui, ó. Dá tchau aí, ó. Gabriel tá aí, que ele não tá com o Playstation dele, ele veio aqui ficar assistindo eu fazer o gameplay. E cara, eu passei de um mapa agora, na moral, é um dos mapas mais difíceis do mundo. Eu tenho que pegar aqui os mapas jogados, e eu queria trazer isso em vídeo, né? Eu não vou trazer um mapa que eu não consiga passar, obviamente. Esse aqui, ó, Super Meat Bros, olha o rate dele, é 0,48% das pessoas que fizeram o mapa fizeram, é do André GX. Eu não sei como é que eu posso passar as informações do mapa pra vocês, mas esse aí, ó, Super Meat Bros, certo? E eu vou trazer pra vocês aqui, porque eu consegui passar dele, ele do Mario e do Wii U. E vamos ver se eu consigo fazer essa bagaça, né? Mas eu consegui já uma vez. Eu talvez não converse muito durante essa gameplay, porque é uma gameplay... É uma gameplay que demanda um pouquinho mais de concentração do que parece, né? Então, não é tipo jogar uma corridinha marona. O vídeo vai ser cheio de falhas também, né? É bom lembrar isso. Vamos lá, ó, a paradinha aqui, é aqui. Esse aqui é o primeiro... Esse salto, uma hora ele fica fácil. No começo, assim, até reacostumar o controle, na mão, é difícil. Mas daqui a pouco ele fica fácil de novo. Pera aí, ó. Ah! Tô errando no slide, velho. Mas calma aí, que eu vou conseguir. Eu já consegui uma vez, eu consigo duas, viado. Essa é a real. Assim, insisti pra caralho pra fazer, obviamente. Pera aí, ali, pra fazer esse saltinho. E esse começo é bem fácil. Esse começo aqui, a hora que o controle voltar, adaptar aqui na mão, eu vou fazer ele brincando. Pera aí. Ó, aqui dá essa jogadinha, tipo. Ah! Eu tô errando bestamente, brother. Que merda. É porque mudou. Eu tava jogando na sala, na televisão. Isso muda pra caralho, né? A postura e tal. Oh, meu coração é vermelho. Ei, ei, ei. Nossa, quase merda. Eu não tô conseguindo fazer esse salto. Toscamente. Toscamente, porque aqui é etapa fácil do mapa. Etapa difícil, tá lá pra frente, depois que cai o pedrão, o pedregulhão. Vamos lá, ó. Fiz aqui certinho, beleza. Aê, garoto. Isso aqui é boiada de fazer, jovem. Isso aqui é boiada. Aí aqui, ó. É só, pum, cair direitinho aqui. Seguir o dogão. O dogão é mau, ao ar. Opa, beleza. Fiz mais um. Tá, agora é a hora. É aqui, ó. Aí, aqui começa a ficar difícil pra caralho. Já, porque um errinho aqui já te fudeu. Você fica aqui, ó. Essa aqui é... Beleza. Aqui começa a ficar difícil pra caralho. Esse cara cai aqui, ó. Aí você tem que fazer isso aqui, ó. Oh, my. Aí, beleza. É que isso que é bem rápido. Sai daqui, fantasma. Calma, agora era certo. O bichão veio. Calma, agora eu vou ter que cortar. Não vou passar isso tudo de novo, não. Mas eu chego lá rapidão, mano. Beleza, voltamos exatamente da parte que eu tinha parado aqui naquela hora. Ele caiu, eu passei. Beleza, ok. Aqui é bem difícil também. Eu bati a cabeça ali, viado. Essa parte é uma fácil. Tenho que passar tudo de novo. Passar com vocês vendo agora. Que aqui agora eu tô sambando. Eu já reacostumei com o Mario. Que depois que eu passei desse mapa... Ah, fuck. Antes de eu trazer o videogame pro quarto pra começar a gravar, eu joguei alguns outros mapas lá na sala, né. E aí eram todos mapas de Mario World, Super Nintendo. E aí a física muda pra caralho de um Mario para outro. E aí isso aqui é morrer da maneira mais tosca possível. Bater a cabeça naquela merda. Vocês podem ver que eu tô travado mais nesse começo aqui, que é a parte mais fácil do mapa do que mais pra frente que o negócio fica difícil pra caralho. Olha que merda! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, ó. Calma, eu preciso passar pelo menos uma vez. Enquanto eu passei uma vez. E, mano, isso aqui é muito fácil de fazer, velho. Eu tô hipervalorizando um bagulho mó fácil aqui, ó. Aí, caralho. Tô falando. Isso é muito fácil de fazer, mano. É só pular, caralho. Essa parte aqui dos bichinhos é de boa. E aí a gente só vai assim, ó. Ó, 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 ó. Pum. Cai aqui também. Tum, 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 tum. Tum, essa é difícil. Aqui já começa a ficar difícil. Calma aí. Beleza, voltamos. Vamos lá. Agora desce aqui, ó. Aqui é esqueminha. Isso aqui é muito difícil de fazer. Olha, isso aqui eu morro toda hora. Tem que chegar perto dele, pular por cima dele naquele cantinho e passar por cima dele. Isso dá muita raiva. Agora eu vou parar de morrer de maneira tosse. Ó, se liga. Se liga, beado. Se liga, beado. Você morrer de maneira tosca. Aqui é fácil. Só cair aqui no lugar certinho fica mais fácil ainda. Vai cair primeiro aquela ali. Vamos lá. Agora vai ficar boiada. Calma. Isso aqui é difícil. Aqui é mais ou menos. Isso aqui é muito treta. É sério. Calma. Ainda não foi a hora. Perdi o timing. Beleza. Chegamos naquela parte de novo. Calma. Oh, oh. Ah, meu Deus. Calma aí, mano. Beleza. Voltamos da parte que começa a treta aqui, que é ele ali. Beleza. Oh, my. Eu acho que agora vai, hein. Uou. Xablau, jovem. Agora é o seguinte. Esse aqui foi o primeiro vídeo de Mario Maker. É um dos mapas mais difíceis do mundo, né? Eu separei lá por mapas mais difíceis do mundo e consegui. Entre os muitos desafios que eu tenho aqui pra concluir nesta série de Mario Maker, que não vai vir com tudo ainda, principalmente por causa da Nintendo e tal, pra vocês trocar de network antes de fazer qualquer coisa, vão ter muitos mapas assim. Mas eu quero que vocês mandem esse vídeo pra algum youtuber que jogue Mario Maker. Sim, manda. Pode mandar. Fala, oh, rafulano. O Leon, por exemplo, joga. Pode mandar lá pro Leon. Manda pro Edu. Manda pro Damiani. Olha só o Patif chegando com os dois pés no peito no Mario Maker aqui no YouTube. E essa aqui é a do... É o Pitch of Panga. Aí o Break é impossível. A P-Break, eu acho que é a mais basicona dele. Olha isso aqui. Essa aqui eu já consigo passar da primeira etapa dela. Ela é muito difícil. Esse mapa é muito difícil, velho. Esse aqui eu acho que é zero... Ó. O que eu tenho que fazer nisso aqui, ó? Já se ligou, né? Já se ligou no nível. Que é jogar a casquinha, kiká, pegar o Yoshi ali em cima, pegar aquele primeiro cascudinho ali, ó. Assim, ó. Aí tem que chegar aqui e... Esse aqui eu tô treinando. E quando eu conseguir? Quero ver. Então manda o desafio pros youtubers aí. Manda aí e me marca, né? Fala, olha só, o Patif chegou no Mario Maker. Essa é a parada. Beleza, jovens? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal. Para muito mais conteúdo. Para muito mais conteúdo de Mario. É nóis, mano. Um beijo no Popote. Até a próxima. Fui! Fui!